Vai, vai vendo aqui a Santana, lá no fundo, ó. Vai pegar a galera ali, ó, de organização, montagem aí dos stands aí, ó, entendeu? Agora tá indo embora aí, ó. É isso aí. É dia de rolê. Vai, 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 vai. É isso aí. 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 É? 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 É... Éh tube de moto, é? 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 Tchau. 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 Tá isso aí, ó. Chegamos no final do evento, ó. Vai vendo. Então, se você gostou do evento, gostou dos vídeos, curta, compartilhe, inscreva no canal. Mostra pros amigos aí, que tá pancado. Vai vendo aqui a Santana lá no fundo, ó. Então, vai pegar a galera ali, ó. Tem organização, montagem aí dos stands aí, ó. Entendeu? Agora tá indo embora aí, ó. Olha esse final. Aí, ó. É isso aí. Quem gostou, então, mete o dedo do like aí, certinho. Inscreva que ajuda demais. E quem quiser que nós vai pros eventos aí, quem for organizador do evento, quem é que nós vai pro evento aí, É só mandar uma mensagem no Facebook lá, que a gente entra em contato e vê a melhor forma de tá indo no evento, certo? Então, é isso aí. Quem gostou, só inscrever no canal, é nóis. E aí, ó. 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 Ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.